cenáculo rainha da paz se inscreva em nosso canal do youtube ative o sininho e não deixe de curtir a nossa página no facebook deus te abençoe bom dia povo de deus a paz jesus o amor de maria eu vim aqui nesta manhã para louvar a deus pelo dom da vida pelo dom da minha vida pelo dom da vida de cada um de vocês é hoje o dia amanheceu com mais leve mas cheio de paz diferente diferente do que era esses dias aí isso representa realmente é a ressurreição do nosso senhor e como esse dia a nossa vida também seja diferente seja mais leve cheio de esperança cheia de vida mesmo né que a vida tem que ser vida não viver uma vida como estivesse vivendo a morte agora é momento da gente ser transformado hoje começa o tempo da transformação o dia da transformação que possamos ser pessoas diferentes que nós porque quando porque jesus morreu e ressuscitou ele cumpriu o que havia dito né que ele morreria e no terceiro dia ressuscitaria isso ele fez por mim por você eu creio que nós também temos que fazer isso né morrer em cristo e ressuscitar em cristo e quem ressuscita em cristo criatura nova é então convida você meu irmão a ser uma nova criatura uma criatura transparente uma criatura mais feliz mais alegre cheio de esperança que a própria palavra diz que nós somos o sal da terra nós temos que dar tempero gosto a vida não só na nossa vida mas na vida dos nossos irmãos daqueles que estão ao nosso redor então que sejamos esse sal da terra sejamos a diferença pois se ressuscitamos em cristo criatura nova nós temos que ser hoje eu convido você a ser essa nova criatura ser uma nova pessoa né em cristo jesus que possamos levar a alegria paz aonde estivermos e que possamos confundir que as pessoas possam nos olhar e dizer assim como está diferente essa pessoa e nós possamos dizer assim é a páscoa é jesus que vive em mim que jesus hoje é jesus quem vive não sou eu mais quem vive mas é jesus quem vive em mim e possamos dizer isso não somente com palavras mas em atitudes em vida é no relacionamento com as pessoas no nosso convívio na nossa família ser mais amáveis pessoas mais amáveis não pessoas rancorosas pessoas mais amáveis e que possamos assim dizer isso nas atitudes nos nossos gestos concretos né auxiliar mais os nossos irmãos necessitados que possamos ser cristo na vida dos outros que possamos ser cristo no nosso trabalho na nossa família e que possamos levar isso como marca que somos pessoas de cristo a nossa atitude a nossa vida como já disse não só em palavras mas em atitudes amém que hoje você tem um dia de páscoa maravilhoso cheio de deus seja feliz hoje é dia de alegria que não haja mais sentimento de morte em nossa vida não há mais motivo para ter medo não há mais motivo para ser viver de cabeça baixa agora temos de erguer a cabeça mostrar de quem somos mostrar em quem confiamos amém e em jesus cristo o nosso senhor que vive reina para sempre aleluia glórias a ti senhor bendito seja o nosso senhor jesus cristo louvado seja o nosso senhor jesus cristo para que sempre seja louvado boa páscoa para vocês deus abençoa você e toda a sua família que você seja muito feliz aleluia glórias a ti senhor bendito seja